E aí galera, agora é a hora, vou mostrar pra vocês, nova gaiola do táxi, gaiola simples ainda, mas já tá evoluindo, o negócio é assim, as coisas pra gente, a gente que sempre trabalha certo, a gente é honesto, as coisas nunca vai alavancar assim de uma hora pra outra não, é devagarzinho, integral em integral, mas é aquele negócio. Quando a gente chegar lá em cima, Deus vai tá abençoando a gente, a gente não vai cair, porque quem tá levantando a gente é Deus, pode até demorar, mas a hora, a hora a gente, tudo que a gente for fazer, Deus vai abençoar quem age certo. Então, não vou enrolar no vídeo não, vou mostrar pra vocês. Vou tirar os bebedeiros aqui, que esses bebedeiros é do voador de mexida. Olha aí galera, olha ela aí, mostrar os detalhes, manchetaria galera, toda digital. Olha os poleiros, tudo na cortiça, sexto poleiro já acoplado já, ó, firme. Tem muito poleiro aí, que eu tô vendo aí, sexto poleiro, que é bem mole aqui, quando o passarinho pula aqui, dá aquela balançada, o passarinho assusta. Aí o passarinho, às vezes, acaba se perdendo na roda, por causa de um sexto poleiro que balança. O passarinho não tá acostumado. Ó, mostrar aqui, toda parafusada, toda pontilhada, as paletas amarelinhas, o bambu aqui é bambu tratado. Eles dão um tratamento nele, pra ele ter uma vida útil, melhor. Olha aqui ó, fundo personalizado, solta o fundo, e ó, pode tirar para fazer a limpeza. Uma coisa que eu nunca tinha reparado, isso aqui ó, essa gaiola digital, a largura que é o, a chapa do acrílico, né. Rapaz, chapa bem grossa. Olha só, uma chitaria linda. A gaiola muito bem trabalhada. Deus abençoar. Vai dar muito certo aí, por trincar ferro táxi. Quem gostou aí galera, dá um like, quem não gostou dá um like também, bom que ajuda o canal. É isso aí galera, compartilha nossos vídeos aí, nos grupos aí. Para o canal crescer galera. E o canal só vai crescer se vocês ajudarem. Primeiramente Deus né, Deus ajudando, e os amigos compartilhando. É isso aí. Vamos que vamos, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.